Ministro, a participação da Rádio CBN de Recife com Jofre Melo. Alô, Jofre, bom dia. Bom dia, Luciano Feixas, bom dia ao ministro Mônica Franco e aos nossos queridos ouvintes. Ministro, eu queria rapidamente, já para não tomar um tempo de vocês, falar um pouco sobre essa questão aí do desenvolvimento do Brasil. Nós saímos aí, já estamos sendo considerados no mundo um país em desenvolvimento. E isso passa, isso se reflete diretamente nesse aumento de números aí das pessoas que saíram na classe mais pobre e estão atingindo hoje a classe média. Mas o que eu percebo é que nós temos um déficit ainda muito grande com relação à mão de obra qualificada. Aqui em Pernambuco, por exemplo, como o senhor sabe, nós temos a refinaria que está sendo construída, temos a transnordestina, temos a transposição do gestão financeiro, são grandes obras, a Emobras, a própria Fiat, que está sendo instalada aqui na Mata Norte do Estado, mas a gente percebe ainda um déficit grande de uma qualificação de mão de obra. E eu vejo que o governo vem tratando esse assunto apenas como política social. O senhor, inclusive, falou sobre isso agora há pouco. E será que não está na hora de a gente ter uma política mais séria de formação de mão de obra para que o Brasil possa realmente seguir um rumo de crescimento mais concreto e as pessoas aí saírem cada vez mais da pobreza e adentrando pela classe média? Bom dia, Jofre. Bom dia, ouvinte da Rádio CBN de Recife. Olha, Jofre, você levantou uma questão extremamente importante e dentro de uma perspectiva que eu concordo. eu creio que quando um país sai de uma faixa de pobreza muito grande, ou seja, em uma configuração social e econômica em que a maioria da população luta pela sobrevivência, vários problemas surgem. É um grande passo, é um grande avanço e você reconhece que esse passo e esse avanço foi dado. E nisso é um grande legado do presidente Lula. É exatamente o fato de ter entendido que é possível você desenvolver o país distribuindo renda e se incorporou milhões de brasileiros a novas faixas de renda. Agora, isso significa, para continuar a crescer, que você precisa começar a dar mais dignidade à pessoa humana. Dignidade pessoal, dignidade profissional, dignidade cultural, dignidade no campo da cidadania. O que muda, e isso nós temos muita consciência, é a qualidade da política pública, sobretudo da política social. Quando se está em um ambiente de pobreza, as políticas sociais são baseadas no direito negativo. Você tem política social dizendo não à mortalidade infantil, não à violência contra a mulher, não à morte de doenças graves, não à fome. Quando você começa, quando você passa da etapa econômico-social de luta pela sobrevivência, que é o nosso caso, nós começamos a caminhar para as políticas que os países desenvolvidos têm, que são baseadas em direito positivo. Sim, abrir perspectiva de melhoria da sua qualificação cultural, da sua qualificação profissional para a criança, por exemplo, aumentar a sua capacidade lúdica, cognitiva, brincar, busca da felicidade. E é exatamente onde nós estamos entrando. E aí entra, aí abre a porta para essa questão que você coloca. Nós precisamos melhorar a qualificação profissional do brasileiro. E para isso é preciso melhorar a qualidade da educação. Não é só colocar todas as nossas crianças e adolescentes na escola, mas é preciso que a qualidade do ensino dado seja capaz de atender a esta reivindicação, a este sentimento, mais do que a reivindicação, que você coloca. A presidenta Dilma, por exemplo, lançou um programa chamado Ciência Sem Fronteira, que esse programa tem como proposta levar as mais importantes universidades do mundo, 100 mil brasileiros, nas áreas de ciência, nas áreas de matemática, para que nós possamos começar a melhorar a qualificação, a inovação, a produção de tecnologia. O brasileiro, nós temos uma presença, por exemplo, nas publicações internacionais de trabalhos acadêmicos, muito significativa, uma das maiores do mundo. Mas a nossa taxa de patente é muito baixa. Ou seja, o tipo de conhecimento que nós estamos, que o brasileiro produz hoje, é um conhecimento muito mais voltado para as ciências humanas, um conhecimento muito mais voltado para o entendimento da vida do que para a inovação, do que para a descoberta de melhorias de instrumentos, de tecnologias que melhorem a qualidade da nossa vida. E o mundo precisa, para garantir qualidade de vida, precisa cada vez mais melhorar a tecnologia para que as pessoas vivam melhor gastando menos. E para isso nós precisamos de uma qualificação profissional, como você disse, completamente diferente da que nós vemos produzindo até então.